As celebrações em homenagem a Santa Maria Madalena tiveram início logo cedo. Foram três missas de exaltação à padoeira de União dos Palmares. Alegria poder celebrar Santa Maria Madalena estando aqui em minha terra. Eu que sou natural aqui de União dos Palmares, aqui tenho a minha família. E há muitos anos recorrendo à intercessão de Santa Maria Madalena. E alcançar essa graça de hoje ser sacerdote, ser padre. Poder estar no seu dia celebrando a nossa padroeira. Então atualmente estou na cidade do Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio. E com muita alegria eu participo desse momento e muita fé para toda a comunidade palmarina. Nos 186 anos de festividades, algo chama a atenção dos CIEs. Por sua exposição no pátio da matriz de Santa Maria Madalena. A imagem da padoeira de União dos Palmares. Como ninguém nunca viu. Tão próxima assim. Logo, Fiei se aproxima para adoração à imagem. Jarbas, este ano foi um ano extremamente atípico. Você que com a sua banda sempre foi uma das boas atrações, não pôde se apresentar. E a processão que vai acontecer daqui a pouquinho, de maneira diferente. Eu queria que você comentasse essa situação para a gente. É uma sensação de muita tristeza na realidade. No dia de hoje você vê como é que está a nossa cidade de União dos Palmares. Muita gente. E hoje a gente tem essa tristeza, essa pandemia que veio para parar tudo. Parar tudo na realidade. É um dia triste e um dia ao mesmo tempo alegre. Quando a gente se encontra com os palmarinos ausentes. Mas a minha vontade não era de estar ali. Ali no palco, onde você me conheceu, me conhece. Fazendo o trabalho, levando alegria para as pessoas de União dos Palmares e quem nos visita. O que representa Santa Maria Madalena para a sua fé. A minha fé representa tudo. Ela sempre está antecedendo junto ao Pai do Céu. Que é o Senhor de todos. Por todos nós. E é assim que eu peço nesse dia a ela. Que anteceda junto ao Pai. Para que essa pandemia passe logo. E acabe de uma vez com essa vacina chegando. Para normalizar as nossas vidas aqui na nossa cidade de União dos Palmares. Santa Maria Madalena é tudo para nós, né? É a nossa pradueira. É que nos confia assim a Deus. E dá tudo de bom para nós. Nessa pandemia a gente vence isso. É uma benção de Santa Maria Madalena. Nós estamos vivendo novos tempos. Uma coisa surreal, atípica. Que mensagem tem o Senhor como mensageiro do nosso Pai Criador aqui na Terra. Para essa pandemia que está intimidando todo mundo. Eu vou fazer minhas palavras do Padre hoje na homilia, né? Nós precisamos ser mensageiros da boa notícia. Essa pandemia trouxe tantos transtornos, né? Tanto situações difíceis, a gente pregar a mensagem da esperança. E ficar, eu acho que a pandemia também nos deixou essa mensagem de ficar com o essencial. Gostaríamos de hoje ter a procissão de Santa Maria Madalena, como todos os anos. Os diversos andores saindo nas ruas. Que nós muitas vezes não abrimos mão. Mas esse ano a gente viu que o essencial é a nossa fé. Permanecer com Deus, né? Permanecer na esperança de Santa Maria Madalena. De encontrar-se com o Senhor. É o 2 de fevereiro. Dia de Santa Maria Madalena, Padroeira de Montos Almares. É sempre um sentimento de muita alegria, de esperança, de fé. Mesmo neste tempo de pandemia, celebrar a nossa Padroeira é vigor as nossas pulsas. O Senhor, antes de entrar para o sacerdócio, o Senhor acompanhou todo um ritual. Que o dia 2 sempre colocou para os palmarinos. Essa situação com o advento do coronavírus, lhe deixa um pouco triste? Triste de fato não, mas com saudades. Porque a nossa festa é sempre uma festa que revigora as forças dos palmarinos. Também ajuda em nossa cultura, em nossa cidade. Mas tudo há de passar. O Senhor está sempre conosco. Aqui na Praça Basília, no Sarmento, é o principal centro de atividade religiosa da Igreja Católica de Montos Almares. Com o advento da Covid-19, ficou impossibilitado porque a aglomeração foi um dos principais problemas enfrentados durante os cestejos, que acabou não existindo aqui. Porque na Praça Basília, no Sarmento, as atrações musicais, religiosas, aconteciam exatamente aqui. Nós estamos dentro do maior símbolo de fé e religiosidade dos católicos de Montos Almares. Aqui você pode ver, cada fita dessa representa um sentimento, um pedido. Representa uma solicitação, claro, a Santa Maria Madalena e ao nosso Pai Criador. Falando em Santa Maria Madalena, este ano, pela primeira vez nos seus mais de 186 anos de celebração, a principal imagem está exatamente ali, exposta a um público para ser reverenciada. A Santa Maria Madalena e ao nosso Pai Criador. Oremos, ó Deus, o vosso filho confiou a Santa Maria Madalena, o primeiro anúncio da alegria pascal.